Oi pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo diferente aqui pro canal, tá? Que é de vestido lá do site AliExpress. Eu já fiz uma compra lá no site, que quando eu fui madrinha, eu tenho inclusive até um vídeo aqui no canal mostrando, ele é muito bonito. Ele eu paguei R$70,00 e chegou super rapidinho. Agora eu tava vendo alguns vestidos de casamento, de noiva, pra comprar, porque é bem mais em conta, né? Pra alugar, você vai pagar R$1.200, vai pagar R$1.500, e lá sim a faixa é de R$500, R$600, R$700, R$800, R$300, tem vestido de R$250 e muito bonito. E quando eu tava fazendo a escolha, gente, tinha vários vestidos que pessoas aqui do Brasil mesmo comprou e aprovou, deu cinco estrelas, amou, ficou certinho no corpo, porque lá tem como você ver a medida, pedir a medida do seu tamanho, tudo isso, tá? Tem vestidos que são taxados e tem vestidos que não são taxados. Porém, mesmo se for taxado, ele compensa. E quando eu tava vendo pra comprar, eu vi outras pessoas aqui do Brasil que compram de lá pra revender aqui, mais caro. Então, assim, gente, às vezes compensa você estar dando uma olhada, né? Às vezes você vai achar o modelo que você gosta, que nem eu, achei o modelo que eu gostei bastante, que eu amei, na verdade, eu vi, assim, foi a primeira vista, e o preço também tá compensando muito. Mas ele eu não vou mostrar, gente, porque como que eu vou usar mais pra frente, né? Então, eu não vou mostrar ele. Eu vou mostrar os outros que eu achei, que eu gostei também, e que eu achei que o valor super compensa, de 300 reais, 250, 400 reais, e que tem foto de pessoas daqui do Brasil que comprou e também super aprovou. Então, vocês vão ver a foto do modelo lá, né? Que eles colocam as fotos muito bonitas, e das pessoas que comprou que também foi muito bonita e foi super aprovada, tá bom? Então, se vocês querem conferir tudinho, vem comigo. E eu quero lembrar vocês, gente, antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, de se inscrever aqui no canal, que é muito, muito importante, e de deixar o seu like. E no final do vídeo, gente, se vocês gostaram, vocês deixam aqui nos comentários, se vocês gostou, se vocês querem mais vídeo como esse, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente, eu selecionei alguns aqui, tá? E todos que eu selecionei têm o frete gratuito. Então, vamos começar. E eu vou deixar todos os vestidos, o link na descrição. Então, eu vou começar primeiro com esse aqui, tá? Ele tá 378, e aqui tá em reais já, tá? E tá com promoção, ó, 32% de promoção. E o máximo que ele vai chegar é a 592,42 centavos, tá? E você ainda tem cupom de desconto. Então, aqui ela tá mostrando como ele é, os detalhes, tudo. Então, aqui, ó, vamos aqui nos pedidos. Então, ele tem muito 5 estrelas, tá vendo, ó? 52,5 estrelas. E aqui, 5 pessoas do Brasil comprou ele. E olha aqui. É realmente muito bonito. Olha os detalhes dele, gente. Muito, muito lindo. Olha isso aqui. Bem bonito, né? Ó. Dá pra ver bem. E todos os vestidos deles, gente, tem muito detalhe e é de ótima qualidade. Aqui, ó. Que essa pessoa comentou, ó. Muito lindo, me surpreendi com os detalhes, pelo valor que é cobrado. Muito bem feito, chegou super rápido. Aqui a outra pessoa que comprou também, ó. Dá pra ver bem os detalhes dele, ó. Olha a cauda dele. Então, gente, isso aqui me surpreendeu também. Eu gostei bastante. Agora, vamos aqui pra parte da compra. Só pra fingir pra vocês verem na hora de comprar, tá? Adicionei ao carrinho. Vocês vão conseguir ver aqui o valor dele, tá vendo? Então, aqui, esse primeiro, mais rodadinho. Esse aqui, que tem esses caimentos. Tá vendo? Esse aqui, que tem a cauda. Acaba sendo um pouco mais caro, porque vai mais tecido. E aí, vai subindo o valor conforme o tamanho, tá vendo? Mas, ele tem aquele valor limite que o mais caro chega, que é esse aqui, né? Que é o de R$592. E frete gratuito, né, gente? E aqui tem o cupom de desconto. Que daí, com o desconto, vocês vão pagar R$559. Então, nem vai chegar a R$600, entendeu? Ele vai ficar R$559, o valor mais caro, tá? E aqui tem a tabela de preço. Tem a tabela de tamanho, tá? Aqui a largura. Que daí você vai ver certinho. Ah, o número 6. Então, a largura do peito. 84 centímetros. Então, todos vão funcionar desse jeito. Esse aqui, ó, tá bem bonito. E realmente, ele tá, né? Bem igual com o que enviaram, né? Tá vendo aqui? Os detalhes, todos. E teve muita venda dele, tá vendo? Ó, 75 pedido dele. Agora, vamos pra esse próximo. Ó, gente. Esse aqui, eu também achei bem bonito. Tá? Olha aqui o detalhe dele. Ó, como ele é aqui. Teve 51 vendidos, tá? Vendeu 51. E aqui vamos ver o que as pessoas falaram sobre. Vamos ver aqui os comentários do Brasil, ó. Então, teve 5 estrelas neles, ó. Quem comprou. E agora, pessoas do Brasil não mandou foto. Mas teve outras pessoas que mandou, que comprou. Então, olha esse aqui. Olha o detalhe dele, gente. Bem bonito também. Eu gostei muito aqui, ó. Da parte de baixo dele. Olha que lindo. Vamos ver, ó. Bem bonito. Ó. Bem bonito mesmo. Olha a parte de trás. Aí, a pessoa falou. Ó, estou incrivelmente feliz com a ordem. Muito obrigada pelo vendedor. E aqui falou que o vendedor também, né? Fez uma venda muito boa. Que explicou bonitinho, né? Então, ó. Bem bonito, ó. O detalhe da cintura dele. Gostei bastante, ó. E ele é bem cheio, né, gente? Bem rodadão. Bem princesinha. Gostei bastante. Olha essa manga dele. Pra quem gosta com manguinha, né? Achei bem bonito. E na hora de comprar a mesma coisa. Vou adicionar o carrinho. Aí, você vê o tamanho. Você escolhe. Aqui, gente. Tem uma... É a opção assim, ó. Aqui, esse forro aqui, não sei o quê. Quer dizer que o vestido vai ser mais amareladinho. E esse aqui, ele vai ser white. Que vai ser mais branquinho. Isso que vocês têm que ver. Que tem aquela cor mais creme. E a cor mais clarinha. Que é o branco, branco. Então, na hora de você comprar, você tem que ver isso também, tá bom? E aí, vocês vão ver o tamanho. Igual eu falei pra vocês. Eu posso deixar até a tabelinha aqui. Pra vocês terem uma noção. Mas vocês também podem entrar em contato com o vendedor. Esse aqui é mais um que eu achei perfeito também. E olha o valor desse, gente. R$285,00. Esse aqui eu amei. Amei, amei, amei. Olha que super delicado. Olha a barra dele. Esse aqui é muito, muito, muito princesinha, ó. E olha aqui os comentários, gente. Teve mais cinco estrelas também. Aqui no Brasil, ó. Falaram. Que gostaram bastante também. Amaram, né? Cinco estrelas. Olha o detalhe dele. Parece que brilha, né? As flores, ó. Olha que bonito. Muito, muito bonito. O amandinho, caimento da manga. Aqui nesse aqui, gente, ainda eu colocaria um forro, um saiote por baixo pra ficar mais cheio, né? Mas olha o detalhe, que lindo. Olha as costas. Olha, gente, que bonito. Ó. Gostei bastante. Isso aqui foram pessoas do Brasil que comprou, né? Ficou bem lindo, bem perfeito. Agora, pessoas de outros lugares que também comprou e amou, né? Olha aqui. Chega a brilhar, né, gente? Ainda dá pra colocar umas predarias, umas pedrinhas, né? Pra dar um tchã aí nos strass, né? Mas ele já é super bonito. Eu que gosto de muito brilho meu, ainda vou colocar algumas coisinhas nele. Vamos para o próximo. Cadê o próximo? Este daqui. Gente, esse aqui também achei bem bonito. Ó. Esse aqui é mais magrinho, né? Mais fininho. Mas é muito, muito bonito. Depende de onde você for casar, vai ser diferente, né? O modelo que vocês vão querer. Aí eu achei ele bem bonito, ó. Ele é cheio de lantejoula. Ele brilha bastante também, ó. E, ó. A parte aqui do busto, né? Bem bonito, bem delicado. E tudo cinco estrelas, tá, gente? As pessoas amaram. Vamos ver o comentário de outras pessoas, ó. Aqui pra ver melhor, ó. Bem bordadinho, ó. Muito bonito, ó. E só cinco estrelas. Ó, bem cheio de detalhe. Então, gente. Onde vocês vão comprar? Onde vocês vão alugar um vestido por esse valor? Né? Não encontra. Aí aqui, gente. Teve um que eu peguei aqui só pra mostrar mesmo. Esse aqui é super caro. Mas é um vestido do sonho que eu super usaria, ó. Esse aqui foi o mais caro, mais caro, mais caro que eu vi. Não é o mais caro que eu vi, mas, assim, de uns que eu compraria. Que tá R$ 1.520, olha que lindo. E olha as fotos, gente. Ele é muito perfeito mesmo. Olha isso. Eu fiquei apaixonada, ó. Muito, muito bonito, ó. E ele solta a parte de baixo do saiote. Ele é mais bonito ainda ao vivo, as pessoas falam. Olha isso. Então, assim, eu tô muito ansiosa pro meu chegar. E eu poder, né, enfeitar ele e depois mostrar pra vocês. Olha o detalhe, gente. Tem até perolinha, assim, no meio. Eu achei muito lindo. Então, gente, foram esses vestidos que eu queria mostrar pra vocês. Não vou mostrar o meu, né, porque eu vou mostrar depois, que eu já tive usado. Vou fazer a parte de eu colocando as predarias neles, né, que eu vou modificar ele algumas coisas. Por mais que eu ache ele muito bonito, mas eu quero bastante brilho. Então, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos como esse, tá bom? Então, tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo.